Em Patos de Minas, hoje é terça-feira, três de outubro, dois mil e vinte e três, estamos chegando pra mais um debate noventa e oito, ao lado dos companheiros José Afonso e Edivar Santos, hoje com a Morgana, também conosco aqui, dos estúdios, o Leite Souza e todo o departamento de jornalismo do Sistema Clube, até as nove da manhã. Estamos recebendo hoje o presidente do Sicobe Crédito Copa, Ronaldo Siqueira Santos, é o nosso convidado aqui do debate, com a sua participação no três oito oito, dezessete noventa e oito, até as nove, em nome do Sicobe Crédito Copa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelis Imóveis, compra, venda, construções, Copato, sabor e qualidade, sempre presente na sua mesa, Minasaf Brasil, é empresa do Grupo Patense. Elogione Amarques, loja nova ampla, agora na Genor Maciel, Ultragás, o gás mais vendido do Brasil, facilita veículos, veículos novos e usados, Alina Doutor Marculino, oito dois um, Colégio Leonardo da Vinte, compromisso com a qualidade do ensino, Summer Todos, coberturas, comunicação visual, na Fátima Porto, três oito dois um, meia nove zero três, Unipam, educação que transforma, Zé Afonso, vamos pra mais um debate? Vamos lá, Ramalho, muito bom dia, colegas, amigo ouvinte que nos ouve, nos vê, nosso convidado, doutor Ronaldo Siqueira, estamos no mês das crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, com mais um debate. Meu alô de hoje vai para o aniversariante do dia, Elmiro Alves do Nascimento, ex-prefeito, ex-deputado estadual, produtor rural, proprietário do Café Santiago, está em viagem, mas estamos daqui desejando muita saúde e muita paz, já que onde ele estiver e onde ele está, ele está sempre acompanhando o nosso debate noventa e oito. Então, saúde, paz, felicidade, Elmiro. Parabéns, Elmiro, olha, Trintom, preparados para a celebração mais aguardada do ano, o Cicobi Crede Copa completa 30 anos, preparou uma festa incrível para seus cooperados. Já imaginou participar de um show de prêmios com mais de quarenta itens incríveis em jogo? Demais, não? Bom, acompanhe mês a mês a divulgação dos prêmios e boa sorte, você participa no 388-1798, é o WhatsApp da Rádio Clube para você participar conosco aqui do nosso programa, né? Você pode dar a sua opinião, questionar o nosso convidado, os nossos debatedores, até as nove, hein? Atenção consumidora, Ultragás Inovando mais uma vez, criou a quarta do gás de cozinha, hein? Então, nesta quarta-feira, no aplicativo Ultragás, você irá comprar o seu gás por oitenta e oito reais, isso mesmo, seu gás por oitenta e oito reais entregue na sua casa. Aproveitem, quarta do gás, oitenta e oito reais pelo aplicativo Ultragás. Baixe o aplicativo no seu celular e aproveite. Ultragás é a primeira empresa de gás do Brasil. Dúvida? Ligue 3823-3131 e aproveite. Oito e sete, a Summer, todos, coberturas, comunicação visual, trabalha com coberturas em telha, galvalume, termoacústicas, que são as sanduíches, policarbonato, lonas, todos residenciais, comerciais, personalizados, fabricação de tendas, wind banner, totem, serviço de comunicação visual para empresas, letras, letras em PVC e acrílico, fachada de lojas, empresas de fabricação de portas e ACM sob medidas. Então, liga em 3821-6903-99125-7197 ou direto com o vendedor Léo 99275-8887, na Avenida Fátima Pôr, 5.565, ou no Instagram, Summer Coberturas Edivar Santos. Opa, bom dia, bom dia você amigo ouvindo aí a programação, claro, tem muita notícia. E estamos aqui à disposição também do ouvinte, né, com o telefone já ligado, aguardando também sua participação, 3818-1798. É o WhatsApp aqui da Rádio Clube, 3818-1798. Você pode passar sua mensagem escrevendo o texto, logicamente, ou então pode gravar um áudio também. Mande-nos, tá, 388-1798, até as nove horas da manhã. Estamos aqui no debate 98, bom dia. Olha, já pensou em amparar seus familiares nos momentos inevitáveis da vida? A Minasaf Brasil Funerária Patense oferece planos familiares, valores acessíveis para até 12 pessoas da família. Para saber mais, baixe o nosso aplicativo, Grupo Patense ou procura uma de nossas unidades. Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas e Serra do Salitre. Ou ligue, 3823-8362-3821-5597. Grupo Patense, serviços funerários, mãos que ajudam na hora da dor. E o nosso convidado, Zé, apresenta ele aí pra gente. Pois muito bem, estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso debate, com muito prazer, doutor Ronaldo Siqueira Santos, advogado, ex-secretário municipal, no segundo mandato do prefeito Antônio do Vale Ramos, ex-presidente da Rede Copa, atual presidente do SICOB Crede Copa, ocupante de outros cargos pela sua competência. Hoje a participação do doutor Ronaldo aqui no nosso programa vai até às 15h para as 9h, já que ele tem um compromisso, né? Um compromisso assumido anteriormente. Tem um evento daqui a pouco pra fazer a abertura. E nós precisávamos mesmo da presença dele aqui hoje, já que hoje é véspera do início da programação do mês da criança, dessa programação que o SICOB Crede Copa realiza em Patos de Minas. E já estamos também, Ramalho, Edivar e ouvinte, lembrando ao nosso ouvinte, que além da participação aqui com o Edivar, nós temos o telefone fixo da Rádio Clube 98, que é o 3818-1700, pra você ligar e concorrer a um dos ingressos que a gente vai sortear hoje pra criançada participar do Trem Bala, da Festa das Crianças, aqui na Getúlio Vargas. Então é o seguinte, você liga 3818-1700 e diz pra Júlia, quem é que realiza a melhor festa das crianças em Patos de Minas? Você, os cinco primeiros que ligarem, né, respondendo a essa pergunta, os nomes vão ser anotados, os telefones também, e ao final do nosso programa a gente faz aqui o sorteio dos cinco ingressos, anuncia quem é que ganhou, muito bem. Então, é o doutor Ronaldo, nosso convidado de hoje. Olha, deixa eu dar uma dica, antes de cumprimentar o doutor Ronaldo, residencial Luiz 15, apartamento de dois quartos, é dorneles imóveis, hein? Sala, copa, cozinha, uma, duas vagas de garagem, tem porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, esquadrinha alumínio, elevador inoxo, residencial Luiz 15, na João Pereira da Silva, ali próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Tem informações e vendas, dorneles imóveis, 99975-0403 e o 99975-0493. Bem-vindo mais uma vez aqui, Ronaldo Siqueira, presidente do Cicobi Crede Copa. Bom dia. Bom dia, bom dia, J. Ramalho, bom dia, Zé Afonso, Edivar. Bom dia. Nós já estamos, eu já estou virando locutor aqui, né, porque três professores aqui já não é a primeira vez. Bom dia, quem nos ouve de casa. Zé Afonso, vamos aproveitar, então, a presença dele aqui, uma vez que vai sair mais cedo hoje, né? Com certeza. Bom, nós vamos dividir aqui a participação do Ronaldo em dois momentos. O primeiro deles, evidentemente, é o principal assunto, que é exatamente falar dessa segunda edição do projeto Mês das Crianças Cooperar e Semear Sorrisos, que é de 4 a 22 deste mês de outubro. A programação começa, portanto, amanhã. E antes que ele saia, né, depois de falar todo, dar todo o serviço sobre essa programação, nós vamos fazer uma pergunta para ele, que é sobre financiamento, né, o financiamento bancário, a liberação de verbas pelo governo. Como é que está essa situação hoje? Então, antes de mais nada, Ronaldo, ao tempo que a gente o cumprimenta mais uma vez, vamos falar sobre a segunda edição do projeto Mês das Crianças Cooperar e Semear Sorrisos, de 4 a 22 do mês de outubro. Lembrando que ano passado a Crédito Copa realizou essa programação, foi um grande sucesso. Esse ano está mais ampliada, com mais parceiros. Mas qual é exatamente o objetivo dessa campanha, desse projeto, Ronaldo? Vamos lá, Zé Afonso. O ano passado foi um experimento e foi um sucesso tão grande que eu acho que não tem mais como sair do calendário cultural de Patos essa atividade que a Crédito Copa está fazendo no mês das crianças. Então, nós podemos dizer que esse Cobre Crédito Copa é quem realiza a melhor festa das crianças em Patos de Minas? Isso. O ano passado foi só uma semana, né? Esse ano o sucesso foi tanto e nós fizemos alguns ajustes que nós vimos que o ano passado não deu certo e aprimoramos que deu certo. Então, o que aconteceu? O ano passado era a parte da manhã e no final da tarde. E aí, na parte da manhã, tinha muito pouca adesão. Apesar de ser a semana do que se chama, a semana do saco cheio, que não tinha aula nas escolas, então o que nós fizemos? Passamos a parte da manhã para o final da tarde e lastecemos o período, que é o que dá mais movimento. Então, esse ano, e aumentamos a quantidade de isas. Então, esse ano nós estaremos aí do dia 4 ao dia 22 de outubro, todos os dias a partir das 17 horas. Alguns dias tem uma data especial, que é o sábado. Nós vamos estar de 9 às 13, depois de 16 até as 22. E no dia da criança, no dia 6, no dia 6, vai ter com um parceiro, que é o Sindicomércio e o Sesc Senac, vai estar aí com a carreta. Nós começamos amanhã, no dia 6, sexta-feira. O chamado Trembala, né? É, isso. A partir das 4 horas da tarde, vai ter uma carreta do Sesc Senac, que vai ter diversos brinquedos. E durante o... quem vem para utilizar o Trembala ou os brinquedos que estão na praça, tem que trazer o ingresso que ele vai conseguir ao comprar nas lojas cooperadas da Credicol. Mas no dia 6, os brinquedos estarão todos livres dessa apresentação desse ingresso. Só os Trembala aqui não. Mas os brinquedos estarão todos livres, porque é essa parceria que nós estamos fazendo com o Sindicomércio. Então, e no dia 12, já você volta... Aí no dia seguinte, já volta a apresentar os ingressos. No dia 12, que é o Dia das Crianças, vai ter um dia todo especial também. A partir das 17 horas até as 22, nós estaremos aqui com o Trembala, com os brinquedos, que para utilizá-los você tem que ter esse ingresso que você consegue comprando nas lojas cooperadas nossas, dos nossos cooperados. Mas nós estaremos distribuindo gratuitamente 3 mil bolas e pipocas e outras atividades aqui. Vai ter personagens animando a festa aqui das crianças no dia 12. Lembrando que os domingos estão inseridos nessa programação, né? Isso. Então, quer dizer, a programação é todos os dias aí, vai ter o Trembala, que foi um sucesso, que é um ônibus articulado de 3 volumes. Os brinquedos aqui na praça, com mais dois brinquedos esse ano. E você, ao comprar em lojas que estão identificadas, que são cooperadas da Credicopa, elas lhe darão um ingresso, ou o logístico, dependendo do valor da conta, que pode lhe dar mais, para você utilizar aqui. Zé, lembrando que... Quando vocês idealizaram esse evento, né? Essa movimentação, vocês pensaram exatamente em qual o objetivo? O que é? Isso aí que é o interessante desse evento. Porque o que é? Para você, primeiro, é festejar com as crianças, né? Como se diz, é o futuro do mundo, o futuro do Brasil. Nós sempre temos uma formação e, assim, eu acho importante essa celebração das crianças, e não só um dia, o mês doce, que a gente, primeira coisa, é a festa, a grande festa que vai ter aqui. Segundo, é fomentar os negócios dos nossos cooperados e trazer o turismo para a paz, porque as pessoas de outras cidades vêm aqui, compram nas lojas aqui, e mesmo o pessoal daqui para ter esse ingresso, para estar aqui na praça, né? Estão brincando, são vários brinquedos, quem viu o ano passado, está aí amplamente divulgado na rede social, a imprensa toda é a nossa parceira esse ano, está divulgando aí, grande parte com gratuidade, é o caso aqui do Sistema Clube, em todos os seus canais e outros mais. Então, quer dizer, nós estamos trazendo negócios para a paz de Minas, fomentando o comércio local, fomentando o negócio do nosso cooperado. E segundo, para o nosso cooperado, para ele ter os ingressos para repassar aos seus freguês, aos seus clientes, ele tem que comprar esse ingresso, vamos dizer, entre aspas, fazendo a doação. Para cada ingresso, 50 centavos, para o fundo da infância e adolescência. Aí vem o objetivo. Aí vem o objetivo. Então, o que é? A gente, no ano passado, por exemplo, nós arrecadamos quase 50 mil reais em venda de ingressos e também, na praça aqui, tem a venda de alimentação de bebidas, é toda de entidades ligadas ao fundo da infância e adolescência. E esse ano vai ser assim também? Mesma coisa. Quem está na praça aqui, tira, exceto o ano, o rapaz que vende maçã do amor, e que não tem nas barracas, mas as crianças gostam, mas ele também está proporcionando a doação para o FIA. Então, todas as barracas aqui são de entidades ligadas ao fundo da infância e adolescência, que são beneficiadas pelo fundo da infância e adolescência. Então, certamente, o volume de arrecadação esse ano para o FIA vai ser muito maior. Vai ser, eu acredito que vai ser muito mais do que esse valor, apesar do ano passado o ingresso, a doação era 2 reais, mas esse ano nós aumentamos porque houve uma ociosidade, o trenzinho. Então, esse ano nós aumentamos o número de ingressos e colocamos a 50 centavos para poder também fortalecer a venda no comércio. O comerciante que é nosso cooperado, que ele tem que ter, porque nós também temos um patrocinador que nos ajuda, que é o Cipag, que é aquela maquininha que passa o cartão. Então, ele tem que ter a maquininha do Cipag, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou cooperado lá, mas você não me chamou. Não, mas você tem o Cipag e não tem o Cipag, mas ainda dá tempo da pessoa, ele pode entrar, requerer o Cipag, e ele sendo comércio varejista aí, ele pode requerer o pedido, pedir o domicílio bancário, o Cipag, que ainda dá tempo de ele participar ainda. Então, eu falo aqui, é um tripé, é uma tríade, é a festa da criança, fomentar o nosso negócio, o nosso comércio e fazer, ajudar aí ao fundo da infância e adolescência, que ampara crianças em estado de risco. Tá certo, é o objetivo social. Que maravilha, hein? Os netos lá estão preparados, né? É interessante porque é um ano de preparação, né, Ronaldo? É um ano de preparação para chegar nesse momento. Mas tem gente que ainda deixa para a última hora, ainda dá tempo ainda de participar. É, dá tempo. É o que a gente fala, né? É, sempre, sempre, porque as pessoas, talvez, por mais que você fique ali convidando, a pessoa, ah, eu vou, vai para o Otelano, tem outras coisas, isso é normal, justificável. Então, acontece. Mas há um aumento muito grande de adesão agora no final do ano. Divar, uma coisa interessante aqui em Passo, que eu estou notando na cidade, que eu vou ter, não está até no script aqui não, mas eu vou falar um pouco, eu lembrei aqui do comércio local, lembrei aqui da participação das cooperativas no Renascena, está lindo para trazer negócio para a cidade. E estou lembrando das praças. Nós vamos inaugurar a nossa praça aqui, também já está marcada dia 18 de novembro, ali a praça que nós adotamos ali em frente, ali na Praça dos Boiadeiros. Os Boiadeiros. Praça Venerá Força. Ficando lindo. Eu vou falar Praça Vesúvio. É, isso, isso. Entendeu? Então, nós vamos inaugurar aquela praça ali junto com o Projeto Viva. Aliás, o povo já inaugurou ela, viu? Eu já vou te contar que o povo já inaugurou ela. Já, já está todo mundo sentando lá. Sentar lá. Agora nós vamos ter que cercá-la de novo, porque tem que fazer um tratamento nas pedras, então não pode pisar, então essa semana agora deve cercá-la, a próxima semana deve amanhecer cercada de novo e a população entenda porque a gente tem que terminar ela, como você disse, tem que dar aquele amparo final. E tem uma grande surpresa, ela vai ter ali um relógio lá que é bem diferenciado de tudo que você viu. Não é aquele relógio que está lá, não. O relógio que está lá, ele vai ficar na parte de baixo lá, é porque ele é menor para o pessoal ter um visual da praça. Mas em cima vai ter um relógio. O outro vai ser o meio. Oficialmente vai ser que dia ou não? Hã? Oficialmente, então, a inauguração vai ser quanto? Que dia? Dia 18 de novembro. 18 de novembro. Torçando para não chover. E esse relógio? E esse relógio? Eu quero saber desse relógio. Então, você vai ter que falar o que é que tem esse relógio. Esse relógio é um grande painel de LED, mas grande mesmo. E de uma nitidez que... Reparável, e ele faz tudo. Na época da Copa do Mundo, se eu quiser passar jogo lá durante a Copa, passa ali. Então, a modernidade, né? Vai ser bem, vai ser uma coisa bem... Vai ter temperatura, vai ter um punhado e coisa. Ele é enorme, ele é bem grande mesmo. O total dele tem em cima de 4,40 metros de altura. E ele começa depois de 1,90 metros, para o pessoal não perder o visual da praça. Mas ele é bem... Ô, Ronaldo, qual é o investimento aproximado na recuperação de uma praça como aquela? Eu sei, a gente sabe que na época do prefeito Pedro Lucas foram gastos ali 400 e tantos mil, né, Dilma? Aproximados. Ou aproximadamente, quase 400 mil, se não me engano. Nós também, nós também, vai ficar em quase uns 300 mil reais o investimento daquela praça ali. A gente... Mas o que é que eu penso? Você vê aqui, ali, que empate. Está tendo... Teve investimento na Praça Antônio Dias, que foi uma cooperativa também, o Sicredi. Teve investimento no Bocambo, que foi uma cooperativa aí, o Unipam. Teve um investimento na Praça Champanhar, Unipam, Lagoinha, Unipam. A Lagoa Grande, que foi a Unimed, entendeu? Então, assim, o que é que nós estamos fazendo por Patos de Minas? Eu penso, as cooperativas, as empresas aí que ia... E essa iniciativa da Prefeitura do Viva Patos. Patos já tem um comércio muito pujante. Aqui se encontram muitas coisas. Naquela realização daquela feira, só abrindo um parênteses aqui, naquela feira Fenaminas, por que aquela feira o Sicob escolheu Patos de Minas? Porque num raio de 200 quilômetros, eu nem imaginava, pensava, por exemplo, que o Nair, o pessoal ia mais em Brasília do que... Não, o pessoal vinha comprar aqui, principalmente em questão do agronegócio. É, por isso que a feira foi aqui para Catu, João Pinheiro, essas três marias, vêm, deságua tudo aqui em Patos. Então, por isso que a gente viu isso. Então, o que é que é? Nós já temos um comércio pujante, um comércio forte. Nós temos uma rede de fornecimento alimentar muito boa. Aqui, sem conta do restaurante popular, é o restaurante mais sofisticado, que tem várias lanchonetes, cliperias, tem muita coisa. E aí, estava faltando para a cidade virar um grande shopping a céu aberto, uma área de descanso e a área de lazer. Então, você está vindo em Lagoa Grande, Praça Antônio Dias, Praça Bineira Afonso e outras mais, transformando Patos num grande shopping a céu aberto. Ô, Ronaldo, agora eu vou até fazer um pedido aqui. De vez em quando, né, José Afonso? Outro dia, nós entrevistamos aqui a deputada lá de patrocínio, você lembra? Deputada Federal, Andrés Elias, falei, ó, pede dinheiro lá para arrumar a 365, você lembra disso? Para terminar a UFO, fiz um pedido para ele, vou fazer o mesmo para você. Outra coisa aqui, Patos necessita de lazer. Você sabe disso, nós temos aqui o quê? Mocambo, né? Nós temos um Mocambo. E quem vai no Mocambo, eu moro lá próximo, José Afonso, acho que as pessoas não estão tendo noção de como aquilo ali está movimentado e cheio. Diariamente, não é só fim de semana, não. Então, diariamente, o Mocambo está recebendo um pouco grande. Ficou muito bonito, muito agradável. Ficou bonito, agradável e a carência de lazer em Patos. Então, por que as cooperativas não se unem e montam alguma coisa? Eu não vou, não sei nem o quê. É, mas é alguma coisa, um parque, sei lá, alguma coisa. Patos precisa, né? Você mesmo falou aí, o comércio pujante na área de supermercado atacadista, hospitais, na saúde, né, Ronaldo? O setor bancário monstruoso, as cooperativas estão dominando hoje o mercado, a gente sabe, está crescendo cada vez mais. Então, acho que está na hora também do investimento de esporte. Gente, as cooperativas, elas têm sete princípios e tem um princípio que é o sétimo, que é muito forte e raigado. É porque é preocupar com a comunidade onde ela está inserida. E é exatamente por isso que você vê, assim, as cooperativas fazem muito, as cooperativas participam de campanhas, por exemplo, como essa lá do Covid, que precisava de estancar a onda de contaminação. As cooperativas doaram 4 mil testes para a prefeitura na época, quis abastecer os postos, as pessoas tinham sintomas. Depois, durante o Covid também, nós fizemos a campanha do homem, 23 toneladas de material de higiene para instituições, asilos, que os doadores haviam sumido. E assim vai, depois teve a enchente, as cooperativas têm, porque elas têm também, além desse princípio de preocupar com a comunidade, elas têm, na lei do cooperativismo, é obrigatório, 5% do nosso resultado, chama FATES, Fundo de Assistência Técnico-Educacional e Social, aplicar exatamente, dar retorno de onde você tirou o resultado. Então, se o resultado das cooperativas surgiu, de passo, você tem que voltar na comunidade que você está inserido. Por isso que a gente fez todas essas campanhas que eu já mencionei, na época era tudo isolado, e começou a aparecer mais, que na época foi criada a RedeCOP, e a RedeCOP era a integração das três, eram três cooperativas, hoje são 14, exatamente para fazer as coisas em conjunto, que dava mais volume, dava... É verdade. É, porque eu ficava fazendo uma coisinha aqui, outra ali... Isolado. É, isolado, e talvez não atendia toda a população, você atendia só uma parte. Agora, com a união das cooperativas da RedeCOP, nós pudemos fazer isso, e aí mostrou. Aí, quando você cresce, fica gordão, bonitão, todo mundo, você tem visual. Isso aí é prova do sucesso das cooperativas, esse investimento que você falou aí, que está sendo feito aí pela cidade. Então, 5% é exatamente essa aplicação nas praças que você está vendo aí. A Unimed gastou mais de um milhão lá na Lagoa, eu não sei o investimento da Crete Pasta no Parque do Mocam, mas deve ter sido grande. Exatamente por isso, porque do secreto da Praça Antônio Dias está refazendo agora a questão das plantas lá, porque deu um defeito no projeto, na irrigação deles lá, ficou alguns dias sem guarda, aquela planta é muito sensível. Essa praça nossa, ela é toda irrigada, não sei se você passar a iluminação lá à noite, ela vai ficar um show também. Eu achei interessante porque, além da beleza, além da estética da praça, né, Praça Bineira Afonso, que é mais conhecida como Praça dos Boiadeiros, a nossa tradicional, vocês ainda procuraram e conseguiram, dentro do projeto, preservar alguma coisa ali que realmente não podia faltar, que são as árvores tradicionais, né, inclusive as cerejeiras da nossa querida Lúcia de Donato, que ficou super feliz com isso. Nós tivemos que tirar algumas cerejeiras, porque teve, mas tem lá preservado vários, três que ficaram no total de 16. É porque, o que que aconteceu? Nós fizemos, o pessoal, a prefeitura fez um levantamento fotossanitário, biológico, e gastaram pra isso, fizeram uma, como se diz, uma consulta e um exame em todas as árvores lá. Então, a preocupação de uma que a gente tinha, não foi preciso tirar, que é uma que ela estava abrindo, a gente ficou com medo dela cair em cima, mas o pessoal foi lá e atestou que ela não tem problema. É, dela mesmo e tudo. E aí, teve que tirar, porque a cerejeira não é do Brasil. Então, assim, ela, e aí o que que acontece? Ela nunca pode ser podada, e três já haviam sido podadas no passado, e com isso, ela nunca ia florescer, ia ficar ali só, mas tem três ali que ela vai, tem condição de crescer. Muito bem. Eu tenho que fazer um intervalo, Zé? Até porque, pra gente voltar, pra falar da questão do... Do outro assunto. Ah, o outro assunto que você anunciou aí, ó. Financeiro. Financeiro. Vamos falar de dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro, né? Afinal, o presidente do Cicobi, Credicopa, tá aqui. Bom, Relojaria Marques, 62 anos no mercado, de casa nova, instalações amplas, modernas, agora na Agendor Maciel. Olha, tem o óculos Ray-Ban lá, representa os óculos Ray-Ban há mais de 30 anos. E tá com uma promoção, passa lá pra você trocar os seus óculos, tá embaçado, seu óculos tá quebrado, vai lá. Você compra um, na compra do segundo, 30% de desconto. A promoção da Relojaria Marques vai até o dia 20 de outubro, hein? Passa na Relojaria Marques hoje e aproveite a promoção. Relojaria Marques, são mais de 62 anos no mercado, 8 e 30. O Colégio Leonardo da Vinci oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos. O Colégio Leonardo da Vinci tem uma experiência acumulada de 35 anos, comemorados no mês de setembro, hein? Sempre atual, investindo no ensino moderno, acompanhando os novos tempos. É muito bem avaliado pelos pais, alunos, funcionários da instituição, reflexo e comprometimento com o ensino de qualidades que a escola oferece. A unidade 1 do Colégio Leonardo da Vinci, tá localizada na Paracatu, 949-3826-8300. A unidade 2, fica na rua Tonzinho Amanso, 200, telefone 3826-8200. Colégio Leonardo da Vinci tem 35 anos de compromisso com a qualidade do ensino. Você participa no 388-1798 em outubro, hein? É outubro especial na Facilita Veículos, quer comprar ou trocar o seu carro. Passa lá pra você que quer e procura um zero quilômetro com aquele desconto especial. Tem bônus lá de até 10 mil reais. Desconto de fábrica especial pra toda a linha de veículos, zero. Linha de picapes na promoção, a melhor avaliação do seu veículo semi-novo na troca. As melhores taxas de financiamento do mercado. Você compra agora, começa a pagar em 2024. Planos de pagamento semestrais anuais para produtores rurais. Sem falar as opções de veículos semi-novos disponíveis no estoque. Mais de 50 veículos. Você pode acessar agora aí, ó. www.facilitaveículospm.com.br E você tem acesso a todo o estoque da Facilita Veículos. Doutor Marculino, 8, 2, 1, 3, 8, 2, 3, 8, 7, 8, 7. Direção-Geral de Walter Lacerda. Intervalo 8 e 32, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Observatório Unipam. Viaje para o futuro e mude a sua história. Venha se divertir e conhecer de perto a sua futura profissão, fazer amigos e desvendar um mundo de oportunidades. Dia 28 de outubro, às 8 horas, no campus do Unipam. Inscreva-se em observatório.unipam.edu.br e concorra a vários prêmios. Seja rápido. Unipam. Educação que transforma. Você já pensou em garantir uma assistência completa para a sua família sem comprometer seu orçamento? Então você precisa conhecer o Memorial Vita. Com planos funerários a partir de R$ 33,00 por mês, você pode contar com uma estrutura completa e acolhedora para cuidar de quem você mais ama. Entre em contato no 34-3821-2714 e contrate seu plano. Memorial Vita. Humano, completo, moderno e acessível. Vem com o Cicobi Crédito Copa. Trintou, trintou. Cicobi Crédito Copa 30 anos, show de prêmios pra você. Quanto mais você usa os serviços e produtos, mais chances de ganhar. Tem moto e Onix Red pra você passear. Smart TV e notebook pra navegar. Dinheiro de montão, você pode ganhar. E também um afete touro pra você arrasar. Trintou, trintou. Cicobi Crédito Copa 30 anos, show de prêmios pra você. Probe. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar... Debate 98. Momento Unipam. Aumentou a chance pra você participar do MBA do Unipam. As inscrições para o MBA em gestão estratégica de pessoas ofertado pelo Centro Universitário de Patos de Minas Unipam foram prorrogadas. As aulas devem ter início no dia 27 de outubro. As matrículas estão sendo realizadas na coordenação de pós-graduação, pesquisa e extensão localizada no segundo piso do bloco A. Mais informações podem ser obtidas no site da pós-graduação da instituição ou pelo WhatsApp 999-00-0837. O curso tem por intuito atender a demanda das empresas e das instituições que necessitam de um profissional apto para diagnosticar, planejar, propor, implementar e avaliar as diversas intervenções em gestão de pessoas por meio de uma abordagem sistêmica e estratégica das organizações. Portanto, não se esqueça, MBA com inscrições prorrogadas, começa no dia 27. Não fique fora, Unipam, educação que transforma. 8h35, olha a Summer, todos coberturas, comunicação visual, trabalha com coberturas em telha, galvalume, termoacústica, que são a sanduíche, policarbonato, lonas, todos residenciais, comerciais personalizados, fabricação de tendas, wind banner, totem, serviço de comunicação visual para empresas, letras em PVC e acrílico. Fachada de lojas e empresas de fabricação de portas ACM sob medidas. Então, ligue 3821-6903 e o 99125-7197 ou direto com o vendedor Léo 99275-8887 na Fátima Porto 5565 ou no Instagram Summer Coberturas. Já já o Edivar coloca o povo no rádio, aqui o ouvinte tem vez, tem voz e atenção, atenção consumidora, Ultragás inovando mais uma vez, criou a quarta do gás de cozinha, hein? Então, nesta quarta-feira no aplicativo Ultragás, você irá comprar seu gás de R$ 88,00, isso mesmo, seu gás R$ 88,00 entregue na sua casa. Ultragás, aproveite, quarta do gás, R$ 88,00 pelo aplicativo Ultragás, baixe o aplicativo do seu celular e aproveite. Ultragás, a primeira empresa de gás do Brasil, dúvida, ligue 3823-3131 e aproveite, Edivar, acelera aí, Edivar. Para descer aqui as pessoas que estão participando com a gente, estou tentando dar uma conferida aqui, ô Ronaldo, na listagem aqui, os horários é justamente para até nem atrapalhar a questão do trânsito da cidade, né? A carreta, né? Vai ser das 5 da tarde até as 10 da noite, segunda à sexta-feira, aos sábados, das 9 até 1 e depois das 4 até as 22, domingo, das 16 às 22 e no dia das crianças, aí sim, né? Vai ser a tarde inteira até de noite, né? Lembrando que até 10 horas é o horário que ela pode circular, então o último embarque dá por volta de 9 e 20, mais ou menos, respeitando aí também a lei do silêncio, porque é uma carreta que ela tem uma buzina bem boa. É, a criança faz um alvoroço. A criançada adora. Estou curioso para saber se aquele cachorrinho vai correr atrás de novo. Tem um caramelo lá que ia correr o tempo todo e a gente tentou ver se alguém adotava o cachorro. Olha, ele continua na cidade, ele está gordinho. Ficava preocupado, né? O cachorro não saía do lado da carreta, dava dó, mas ele certamente gostava daquilo. A Angelina Fernandes perguntando, olha, se eu não comprar no comércio, eu não posso pegar um cupom para poder participar, levar minhas crianças? Não, realmente porque o projeto, a gente tem patrocinadores que têm suas exigências, né? Uma delas é o CIPAC, que a gente tem que fazer essa entrega desses ingleses somente através das compras do comércio. O comércio é livre, a gente tem ali uma regra a partir de 50 reais no ingresso, mas o comércio que está ali, o negócio, ele é livre para dar mais, dar menos. Agora, no dia 6, que é o dia com a parceria com o Sindicato Comércio Varejista, o SESC Senac, de 4 horas da tarde até as 8 da noite, os brinquedos não terão, não será recolhido ingresso nesse dia. Nesse dia, os brinquedos, o acesso vai ser livre. Eu recomendo que chegue mais cedo, por volta de 16 horas, que no final da tarde para a noite, quando as pessoas param de trabalhar ali, tem um momento de lazer, vai estar mais movimentado. Então, no dia 6, sexta-feira agora, os brinquedos que a gente vai estar disponibilizando com ingresso durante toda a campanha, estarão totalmente livres e o SESC Senac também trará outros brinquedos e outras atividades. Então, no dia 6, somente para a utilização do trem-bala é que vai ser necessário apresentar o ingresso. Fora isso, qualquer atividade na praça vai ser livre. Mas quero lembrar também, colegas e ouvintes, que o Ronaldo acaba de aumentar a nossa cota de ingresso para o sorteio. Então, se você tem dificuldade para conseguir o ingresso, é só ligar aqui no 3818, olha aí, 3818-1700, e dizer para a Júlia, quem é que realiza a melhor festa das crianças em Patos de Minas? Você concorre, então, aos ingressos, a gente vai sortear 5 por dia, até a véspera do dia das crianças. Hoje já tem sorteio, no final do programa, a gente fala quem ganhou. Então, ligue 3818-1700, a Júlia vai anotar o seu nome, o seu telefone, e você vai só responder quem faz a melhor festa das crianças em Patos de Minas. Bom, Zé Afonso, vamos aproveitar que nós temos só 5 minutos, vamos lá, vamos entrar no outro assunto agora, Zé. Vamos lá, doutor Ronaldo, nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade, afinal de contas, está todo mundo aí querendo financiamento, isso é muito importante, né? E o Cicobi Crédito e Copa tem feito isso, tem feito esse papel muito bem. E o que a gente sabe é que o governo sempre está anunciando liberação de verbas para financiamentos bancários, né? Só que muita gente reclama que vai aos bancos e não consegue lá o dinheiro naquele momento e tal. O que que acontece? Afinal de contas, está faltando dinheiro ou falta a melhor orientação das pessoas que querem o financiamento? Então, lá, vamos lá, Zé Afonso, o que que é? O governo federal tem alguns programas que todos conhecem, por exemplo, tem o programa da Casa Própria, que a Caixa Econômica Federal é forte nela, porque utiliza o FGTS, o FGTS de todas as empresas, de todo mundo que vai pagar, vai recolher para o seu empregado, recolhe lá, então ela tem um fundo grande para isso. Tem a poupança que faz o fund, o fund é o recurso, para poder também emprestar, então ela é forte nisso. Nós temos, já para os bancos privados e as cooperativas, tem uns convênios com o BNDES, mas o BNDES é o seguinte, eu te dou um exemplo, ele solta o dinheiro trimestralmente, por exemplo, para investimento. Foi ontem, outubro, novembro, dezembro. Então, se a gente já tivesse os projetos prontos, preparados, do que você vai fazer para investimento, para compra de maquinário, para investimento rural, aí você... Você entra no agronegócio, tudo? A gente já tinha que estar com toda a documentação pronta ontem para dar entrada assim que começasse, porque ontem mesmo, geralmente, esse recurso no trimestre dura um, dois dias. No final do dia, já não tinha mais, ontem já tinha encerrado. Então, eu não sei o volume que o governo soltou, porque ia para todos os bancos, mas é rápido. Tem alguns fundos, fundo Nordeste, aqui, de Presidente Olegado para frente, você já participa de um fundo do FCO, que chama fundo do Centro-Oeste, que aí sim tem alguns secos escassos. E tem o préstimo rural, esse depende do plano safra, esse tem, esse a gente tem lá, e depende das épocas, por exemplo. Nós encerramos ontem a liberação para o café, começa hoje a liberação para milho, soja, que eu chamo lavoura branca. Depois, em janeiro, começa do alho, por exemplo, que tem uma região forte, São Gotá, que utiliza muito. Então, tem, tem, esse a gente tem recurso, tem projeto e é recurso do governo, mas para custeio, do governo federal. Agora, para investimento, é muito difícil no governo federal não estar soltando. Aí, tem usar desse do BNDES, mas é igual, expliquei, tem esse pôr menor aí, que ele dura dois, três dias aí, e acabou. Só um dia, entendeu? E tem também, nós temos convênio, nós somos conveniados com o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, esse tem recurso, é uma taxa um pouco mais elevada, não é tanto igual os juros de bancos, mas tem também. E tem os recursos próprios nossos, mas aí é o dinheiro do nosso cooperado, que lá está lá parado, a gente, aí já é financiamento de carro, essas coisas, ou empréstimo comum, nós falamos de financiamento, né? Porque tem uma diferença entre financiar, quando você vai financiar, você financia para uma coisa específica. E o empréstimo, ele já não tem tanta... Empréstimo e financiamento. Bom, chegando lá no Ciclopo Grande de Copa, vocês dão todas as informações. Informações. Entra direitinho, né? E a pessoa, evidentemente, encaminhando documentos, projetos e tal, fica muito mais fácil. Isso, nossos gerentes estão aqui, na Olegário Maciel, aqui, está entre a rádio e a INSS, para ficar fácil de achar esse prédio bonito. É, o prédio mais bonito. É, daqui uns dias nós vamos ter outro prédio bonito lá, com adquirindo os terrenos, vamos começar a construção agora lá na JK. Na JK, ao lado do posto. Isso, ao lado do posto JK, ali vai ser uma senhora agência também ali, que vai ser uma agência voltada para o rural e para o metal mecânico, que ali tem muita região, muita coisa, muitas empresas ali naquela região. Então, vai ser outro diferencial muito grande. Bom, nós estamos lá abertos para quem é cooperado, quem não for ir lá também saber como é que faz para se tornar cooperado, entender os programas, sempre tem... A diferença nossa, para a instituição financeira, é sempre tem cooperativa, sempre tem pessoas para conversar, para te explicar. Não é aquela coisa mecânica, você não é o número, você é o J. Ramalho, você é o Zé Afonso, você é o Edibar. Não é o atendente virtual, né? Não, não é o atendente virtual. Tem pessoas que gostam, nós temos também o atendente virtual, nós temos também você fazer tudo de casa, mas também temos a pessoa, e com diferencial, se você entrar na nossa cooperativa, você vai ver que tem uma máquina de café expresso, uma bolachinha, um biscoitinho no fundo lá. Vamos tomar um café depois, lá. É o que eu diga, fui lá esses dias, tomei o cafezinho, comi bolachinha, e fui muito bem atendido pelo Valmir. Você viu o freguês? É, o Valmir, nosso gerente lá, tem... Não só a atenção especial, como o conhecimento que ele tem. É, isso mesmo. Então, os funcionários estão muito bem preparados. Então, ali na linha de frente, nós temos aqui em Pásco, mais de vim gerente, e ficam sempre seis disponíveis ali para poder estar dando essa informação. Bom, os 15 minutos que você queria ser liberado, já está na hora, então. Vamos agradecer, Ronaldo. Eu tenho que ir, porque eu tenho um evento do Sebrae lá na Credicópia, eu faço a abertura. Olha, você fica convocado para voltar aqui a qualquer momento, e principalmente ao final dessa grande promoção, desse grande evento... A gente fazer o balanço. A gente fazer o balanço final. Eu tenho certeza que vai ser excelente. Eu tenho certeza que vai ser excelente. Eu tenho certeza que vai ser excelente. Dornelis Imóveis, o Residencial Luiz 15, apartamento de dois quartos, com suíte, sala, copa, cozinha. Uma, duas vagas de garagem, sacada na sala, quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrinha, alumínio, prédio sempre partilhado, elevador inox, o Residencial Luiz 15, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, do Pátio, você é próximo do Cicobre, da Rua da Mata. Informações e vendas. Dornelis Imóveis, 99975-0403 e o 99975-0493. Se você quer comprar, vender imóveis, acesse dornelisimóveis.com.br. 8h46 horas, já pensou em amparar seus familiares nos momentos inevitáveis da vida? A Minasaf Brasil Funerária Patense oferece planos familiares com valores acessíveis para até 12 pessoas da família. Para saber mais, baixe o nosso aplicativo Grupo Patense ou procura uma de nossas unidades. Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baité, Vajão de Minas, Serra do Sanito, ou ligue 3823-8362-3821-5597. Grupo Patense, serviços funerários, mãos que ajudam na hora da dor. Você pode continuar participando conosco.